Pessoal, muita gente tem reclamado aí da suspensão ou da proibição do Telegram e existe a chance disso voltar atrás, até do próprio Alexandre de Moraes suspender essa decisão de bloquear o Telegram. Vamos entender o que está acontecendo, essa notícia foi sugerida por overdose de Atila, Henrique e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, só para atualizar todo mundo, quem ainda não está sabendo, acho que todo mundo já está sabendo, mas o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do Telegram no Brasil todo, num prazo de 5 dias, isso seria na terça-feira da semana que vem, mas algumas operadoras falaram que já vão começar a bloquear na segunda-feira, eu ainda quero ver como que será esse bloqueio para poder dizer para vocês de que forma ele pode ser contornado, certamente pode ser contornado de forma muito fácil, mas eu ainda quero ver como é que vai ser isso antes de dizer, ah, usa VPN, usa isso, usa aquilo. Tem um monte de ferramentas que você pode usar para contornar esses bloqueios, mas tudo vai depender de como é o bloqueio que é feito. Então vamos entender com calma o que está acontecendo aqui, o que está havendo, o governo entrou com uma ação, recorreu da decisão do Alexandre de Moraes, a decisão do Alexandre de Moraes foi uma decisão monocrática, foi uma decisão que ele tomou sozinho, então cabe recurso tanto à turma do STF quanto ao plenário do STF. Infelizmente é o que eu falo. O STF, por mais que esteja claro para todo mundo que a decisão do Alexandre de Moraes é inconstitucional, e aliás, diga-se de passagem, a AGU usou o mesmo argumento que eu falei com vocês aqui no último vídeo que eu falei, que eu detalhei, Olha só, existe um entendimento do próprio STF de que o marco civil da internet não pode ser usado para bloquear aplicativos. Isso já tinha sido decidido pelo próprio STF, já havia essa jurisprudência. O texto do marco civil, como toda lei brasileira, é uma bosta completa, um monte de rabisco, que ninguém entende aquele negócio. Mas já havia o entendimento que não valia para o WhatsApp. Se não vale para o WhatsApp, como é que pode valer para o Telegram? Não pode ter lei com o nome da marca definido. Se é uma lei que vale para o aplicativo de mensagem, vale para o aplicativo de mensagem. Então, ele colocou justamente o argumento aqui, ele não usou aquele trecho da decisão do Lewandowski que eu mostrei para vocês, mas ele usou uma DI de 2014 em que a Rosa Weber apontou que o marco civil da internet não poderia ser utilizado como instrumento legal para suspender aplicações de mensagens, aplicativos de mensagens. Ou seja, é o mesmo argumento que eu falei, eu já tinha falado no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso. Olha, não pode usar o marco civil para bloquear o Telegram. Mostrei a decisão do Lewandowski, que também tem essa da Rosa Weber, que foi a que a AGU usou. Mas é do mesmo sentido. Até aqui, ninguém tinha dúvida que existem uma série de restrições, o marco civil da internet tem um monte de coisa lá, mas aquilo não poderia ser usado para tirar uma aplicação do ar. Isso sem contar, lógico, na questão da inefetividade dessa medida. Ah, mas o Alexandre de Moraes determinou que tire o aplicativo da Google Store, não sei o que lá, da App Store do iPhone, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que nada disso, de fato, impede o uso do aplicativo. Mesmo o bloqueio de IPs ou de DNS, eu não sei como é que eles vão fazer isso, por isso que eu prefiro esperar ver eles fazerem o bloqueio para falar como que vai ser contornado e pode ser diferente conforme a sua operadora, tá? Isso é um ponto clássico. Enfim, vamos ver como é que vai ser feito isso daí, né? Agora, o que está acontecendo é o seguinte, muita gente, não só a AGU, um monte de outras pessoas se levantaram contra esse bloqueio, porque realmente é um absurdo, né? Uma das coisas que a AGU fala aqui, que ela tem toda a razão, é que você, para tentar punir uma meia dúzia de pessoas que podem ser agentes ruins, é até questionável isso, porque basicamente ele está querendo punir o Alain dos Santos, né? É o que a gente vê, aliás, eu vou falar disso também, do que o STF, de fato, pediu que o Telegram fizesse para poder voltar ao ar, né? E você vai ver que não tem nada a ver com pedofilia, gangues, aquelas coisas ruins todas que estavam lá, não teve nada a ver com aquilo, é só atacar o Alain dos Santos e Bolsonaro, só isso. Mas, enfim, o que eles colocaram aqui faz todo sentido, você não pode prejudicar um enorme contingente de pessoas, porque tem um caso ali que você não consegue resolver, né? Isso, nos níveis mais baixos da justiça, acontece o tempo todo. Ah, para resolver esse caso, a gente precisaria de decriptografia do WhatsApp. É, o WhatsApp não vai decriptografar. Então, pronto, acabou o caso, não tem como resolver. Só que o Alexandre de Moraes, vocês sabem, né? Essa é toda a questão, né? A gente sabe que o que eles estão fazendo aqui não tem nada a ver com tentar justiça, acabar com pedofilia, acabar com estelionato, não, nada disso. Eles querem prejudicar Bolsonaro, a gente sabe disso, né? Enfim, começaram a se levantar várias vozes na sociedade mostrando o quão ruim é isso daí, né? A questão é que o Telegram tem um monte de funcionalidade que, por exemplo, o WhatsApp não tem. O Telegram você pode fazer menu, você pode fazer vídeo, você pode fazer um monte de coisa ali dentro que isso não tem no WhatsApp. Então, não é uma questão de, ah, então muda para o WhatsApp o seu negócio. Não, não funciona assim. No Telegram você tem toda uma estrutura ali que você não tem em outras plataformas. E mais do que isso, né? Depois que você tem uma clientela, que você já tem contato com um monte de gente por um aplicativo, você simplesmente mudar para o outro é complicado, não é simples assim não, né? Enfim, mas além disso, uma coisa que chama atenção é a parte da defesa civil que está mobilizada no país todo, usando o Telegram. Isso foi levantado aqui pelo pessoal lá. Aliás, teve até jornal falando assim, ah, não, está vendo? Bolsonaro está incentivando o uso do Telegram para isso. Não, não é. O Telegram tem um monte de vantagens sobre o WhatsApp. Vai reunir a polícia civil de todo o Brasil? Vão ser só 256 pessoas? Não, vai ser mais do que isso. Se é mais de 256 pessoas, não cabe no WhatsApp. O WhatsApp só permite grupo de até 256 pessoas. Então, tem que ser no Telegram. No Telegram pode ter até 2 mil pessoas e pronto. Acho que não tem limite, né? Mas, enfim, pode ter no Telegram, né? É o que eles usaram para fazer esse grupo aqui, a coordenação da defesa civil no país todo. Repara, não é simplesmente um negócio de, ah, não, usa outra, então. Não tem isso, né? Não dá para mudar. E, de novo, você já tem as pessoas ali. Você mudar para um outro grupo, você não vai conseguir reunir as mesmas pessoas. Uma loja não vai trazer todos os seus clientes. É um absurdo essa decisão completa, né? E o Jorge Pontual levantando uma coisa muito importante. Eu também tenho usado o Telegram direto para pegar notícias lá da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? É uma quantidade enorme de canais que tem, dando informações muito mais rápido do que qualquer outra fonte. As primeiras vezes que a informação parte, parte dali, do Telegram. E muitas vezes você tem vídeos quase que em tempo real vindo dali. O Telegram é a principal ferramenta para cobrir essa invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele está falando só o óbvio, é verdade, é isso mesmo. E olha só, o cara do nada, assim, porque, ah, não, porque não me atendeu quando eu pedi, eu não sei que lado, bloqueio e coisa e tal, não vai, bloqueia tudo. Acaba com todos os usos legítimos por conta de uma situação que não foi atendida. Isso é um absurdo, é totalmente desproporcional, né? E aí a gente chega no ponto, né? Vocês lembram, eu falei no último vídeo, que o Pavel Dorovi meio que emoleceu lá e deixou para isso, baixou a calça, falou, não, tudo bem, Xandão, mete bronca aí e vai jogar amigo do STF. Eu não vou criticar o cara, já falei para vocês, cada um tem o seu limite aí de brigar com o Estado, quem sou eu para dizer qual é o limite das outras pessoas? E o Pavel Dorovi deve estar olhando para a coisa também e falando, ah, pô, deixa para lá, é melhor manter o meu aplicativo lá funcionando, né? Enfim, por mais que as pessoas possam contornar essas mudanças, e lembra, a gente está falando de cobrir a guerra lá na Ucrânia, né? E na Rússia o Telegram é bloqueado já, só que todo mundo usa, você bota uma VPN e usa, não tem como evitar isso. Então, no final das contas, fica uma coisa, é o que vai acontecer aqui no Brasil, quem quiser vai continuar usando. Eu vou ter que continuar usando, porque como eu faço a cobertura da guerra lá, eu vou ter que continuar pegando essas informações. Então, o que acontece aqui? Repara, a decisão do Alexandre de Moraes falava sobre estelionato, aquela reportagem do Fantástico toda, né? Pedofilia, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o que o STF pediu para o Telegram para liberar a aplicação? Então, o que aconteceu? O Pavel Dorovi falou aquele negócio, não, tudo bem, vamos acertar as coisas aqui. Aí o Alexandre de Moraes mandou uma lista de 10 itens para ele atender, que se ele atender os 10 itens, ele suspende essa proibição do Telegram aqui no Brasil. E dessas listas, segundo a informação aqui do Poder 360, o Telegram já atendeu a 7 desses itens. Então, fornecer os dados disponíveis, CPF, e-mail de quem criou as superfis, Alando Santos, artigo 2020, terça livre, todos ligados ao blogueiro Alando Santos. Eu acredito que seja o próprio Alando Santos, né? Mas, enfim, por algum motivo eles criam esses dados. O CPF não se cadastra no Telegram, né? O que você cadastra é o número do celular. Então, provavelmente o que ele passou foi o número do celular. Eu imagino que o Alando Santos, estando lá nos Estados Unidos, ele deve estar usando um número de celular americano. Então, é basicamente isso daí, né? Deve ter passado o número que é usado lá, né? Suspender a monetização, doações e pagamentos de publicidade e inscrição dos três perfis. O Telegram não tem monetização, não tem nada. Doações, o Telegram não pode bloquear a doação de site de terceiro. Se fizer alguma doação pelo Telegram, não tem como fazer isso, né? O que você tem são alguns robozinhos que fazem doações ali de satoshis e coisa e tal, que você pode fazer pelo Telegram. Mas a verdade é a seguinte, não tem um sistema de doação pelo Telegram, pelo menos que eu saiba, não tem, né? Pagamentos de publicidade, também não tem nada disso, né? Esse pessoal que eu falo, cara, esses juízes, esse pessoal não sabe, não tem nada, porra nenhuma de nada, né? Detalhar o ganho financeiro dos perfis. Beleza, zero. Não tem ganho nenhum, não paga nada pra ninguém. Informar imediatamente a justiça se Alando Santos criar outros perfis no Telegram. Agora, como que eles vão fazer? Vocês não têm como obedecer isso, né? Então, eu imagino que o que aconteceu aqui foi que justamente o Telegram mandou uma carta explicando, olha só, meu amigo, se o cara pegar um outro número de telefone e criar um perfil, sei lá, XYZ, como é que o Telegram vai saber que é o Alando Santos que criou? Porque é um outro número de telefone. Tudo bem, ele pode proibir esses números de telefone. Ele pode proibir criar canais que tenham Alando Santos ou Artigo 220 ou Terça Livre. Ele pode proibir criar canais com esses nomes, né? Isso é uma coisa que eles podem fazer. Agora, e aí? Como é que ele vai saber? Se ele criar um outro canal XYZ com outro número de telefone, ele não tem como saber, porque lá nos Estados Unidos, inclusive, é uma coisa interessante que não tem esse absurdo aqui do Brasil, de você ter que botar o seu CPF atrelado à linha. Lá você tem linhas que você compra de forma anônima. Aqui no Brasil também, na verdade, né? Mas, na verdade, o pessoal usa CPFs aleatórios, no final das contas. Mas, enfim, no final das contas, isso daqui acaba... Ele não tem como fazer, na verdade, impedir que ele crie outros perfis no Telegram, né? Bloquear imediatamente novos perfis criados por Alando Santos. De novo, ele não tem como saber. Se o Alando Santos criar um perfil chamado Alando Santos, ok, ele consegue descobrir e consegue bloquear. Mas, se ele criar com outro nome, como saber, né? Adotar mecanismos para impedir que Alando Santos crie novos perfis no aplicativo. O que eu imagino que o pessoal do Telegram falou? Olha só, eu vou, então, proibir criar canais com o nome Alando Santos. Pronto. Proibiu criar canais com o nome Alando Santos. Qualquer coisa, Alando Santos, alguma coisa, não vai. Agora, é lógico, se o Alando Santos criar um canal chamado XYZ, vai criar, porque não tem como saber que o cara é o cara, não tem como ligar isso, né? É o tipo da coisa que está atendido, que eles dizem que o aplicativo já tomou as providências, porque, na verdade, ele já falou que não tem como resolver isso, né? Não é parte dele, né? Agora, ele está falando de bloquear um canal Cláudio Lessa, jornalista também, outro absurdo, concordo, mas, enfim. E é aquele bloqueio, deve ser o bloqueio no mesmo formato que ele fez lá na Alemanha e que fez no canal do Alando Santos aqui no Brasil. Ou seja, se você usar um proxy, você consegue acessar o canal Alando Santos, normalmente. Você consegue ver as imagens, você consegue interagir com ele da mesma forma. Dizer quais proibir... Ah, também apagou um post do Bolsonaro. Parece que no canal do Bolsonaro tinha um post que ele falava sobre aquela live que ele fez, que ele dava as evidências da invasão do TSE, né? Todo mundo já sabe daquilo, é uma besteira esse negócio, não faz zero diferença, mas é uma coisa importante isso daí, né? Porque, repara, essa exclusão de mensagem foi diferente. Não é uma coisa que a gente pode vir daqui do Brasil usando um proxy e acessar a mensagem. A mensagem acabou mesmo, foi retirada pelo Telegram, né? E... Dizer quais outras providências estão sendo tomadas para combater a desinformação e a divulgação de notícias falsas no Telegram. Olha, ele pode dizer, mas é aquele negócio. O Telegram tem por objetivo justamente ser um aplicativo de livre mensagem, né? Não deveria ter nenhuma restrição desse tipo. Vamos ver o que ele responde. E, finalmente, indicar um representante oficial no Brasil. Quero ver quem é que vai querer pegar essa bucha, porque vai ser preso muito em breve, né? Enfim. É complicada a situação. Eu acho que eles vão acabar cedendo. Repara que isso daqui tudo, já tem coisa que foi cedido aqui, né? Como eu falei, não existe como o Telegram bloquear novos perfis criados por Alain dos Santos. Não tem como. Então, no final das contas, o que o STF deve ter aceito é a resposta do Telegram falando isso, né? Enfim. Da mesma forma, combate a desinformação e coisa e tal. Ele vai falar, provavelmente, que tem algum canal de denúncia e coisa e tal. E ponto final. É acabar com isso. Indicar... O mais complicado disso tudo aqui é o representante oficial no Brasil, que, infelizmente, vai ser um problema realmente, né? Porque, é lógico, a gente sabe, o principal objetivo do Xandão era acabar com o Telegram no Brasil, porque eles estão preocupados com a eleição. O Bolsonaro continua indo bem e, com o Telegram, a tendência é ir cada vez melhor. E, com as últimas alterações do Telegram, né? Tem essa thread aqui, bem interessante, com essas últimas alterações do Telegram, que permite transmissão ao vivo e não sei o que lá. Ou seja, o Telegram vai virar um mega super rede social que engloba um monte de coisa, junta YouTube, Twitter, um monte de coisa. Então, realmente, é uma ferramenta que está crescendo bastante e, lógico, esse pessoal, eles não gostam de ferramentas desse tipo, né? A mídia tradicional, principalmente, Rede Globo, a elite socialista brasileira, detesta isso. Enfim, eu acredito que eles vão acabar... o Alexandre de Moraes vai acabar suspendendo a suspensão, vai acabar não fazendo a proibição, porque, no final das contas, se não... isso daqui, que já é impossível dele atender, ele já está dando como atendido? Então, poxa, né? Para com isso. Esse resto aqui, ele vai arrumar alguma coisa pra fazer aqui, né? Lógico, a mídia continua dando foco aqui. Olha só, o canal do Bolsonaro continua funcionando. Eles estão doidos pra implicar Bolsonaro nisso daqui, né? Porque é a forma como eles conseguem ligar você, né? Lembra? Sua conta do Telegram é ligada ao seu telefone. O seu telefone é ligado ao seu CPF. Então, eles conseguem fazer essa ligação pra punir você se você continuar ativo no Telegram. mais adiante com o seu número particular. Então, é muito importante. Quem pretende aí... É lógico, eu, que sou só usuário, só tenho uns grupos bunda lá, não tem nada de mais, posso usar porque... esquece, esse negócio de multa de 100 mil é totalmente desproporcional. Isso cai na justiça. Agora, uma pessoa influente, o que ela vai ter que fazer é pegar um número lá no exterior, você compra números desses na internet e usar ele pra criar o seu canal no Telegram e passar a usar esse canal com esse número lá do exterior que não tem ligação com o seu CPF. É a forma de você contornar isso daqui e poder continuar com o seu canal grande sem, em princípio, ter a ligação direta do seu nome. Mas, é lógico, o que você vai esperar é que nessa eleição eles vão querer usar isso seguida a vezes. Ou seja, o importante dessas coisas aqui pro STF é justamente... Olha, agora a gente tem um caminho de comunicação. Chegou a época da eleição, quando eles começarem a... Porque eles vão fazer isso, vocês sabem, né? Vão proibir Bolsonaro em todas as redes sociais perto da eleição? Todo mundo já sabe que vai acontecer isso. Vão proibir também no Telegram. Vão querer derrubar o canal dele no Telegram também, alegando qualquer coisa que seja, né? E aí ele pode fazer isso via Telegram, pode exigir isso do Telegram na época da eleição e coisa e tal. Como eu falei pra vocês, eu não me preocupo com isso porque isso, no final das contas, não faz diferença. Esse pessoal continua não entendendo como funciona a internet. Não tem esse negócio de, ah, não proibir um canal grandão, então agora acabou, tá todo mundo sem escutar nada. Não é isso. Vai continuar chegando as notícias do mesmo jeito pelos canais menores, né? E só pra terminar, esse vídeo ficou meio grande, né? Mas é... Caramba, bicho, esse cara, bicho, puta que pariu, cara, olha só uma moeda, cara. E esse cara tem coragem de se dizer liberal, cara, pelo amor de Deus. É preocupante ver políticos sobre o argumento da defesa da liberdade de defender um aplicativo que descumpre as leis de forma reincidente e é punido pelo STF por solicitação da Polícia Federal. As liberdades do indivíduo decorrem justamente do respeito às leis e às instituições. Não. A liberdade é intrínseca ao ser humano. Isso é o que todo liberal e todo libertário prega. Lei, direito de papel, não existe. Porque é só eles mudarem o papel e você deixou de ter o direito. Então não é um direito, é uma lei, é um negócio rabiscado lá, não é direito. Direito de verdade é aquele que você tem por você existir, independente de qualquer outra coisa. E a liberdade é um desses princípios fundamentais. Então, um absurdo esse cara ainda estar vivo na política, mas eu não me preocupo com ele não, ele já está acabando já. Infelizmente, eu confesso pra vocês que durante muito tempo eu acreditei no novo. Não acredito mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.